Olá, bom dia, pode abrir essa imagem, boa segunda-feira, hoje tá chovendo, é um dia em que a dona de casa não adianta lavar roupa e estender porque não vai secar, então sossega aí na sua casa, que hoje nós temos um recado muito especial para os pais que estão assistindo o programa e por que não os jovens? Todo mundo sabe, delegado Palumbo, que o Denarque, ele tem como uma das suas pautas principais alertar sobre a prevenção do uso de drogas e como isso tem feito vítimas no nosso país. Vamos só abrir um pouquinho aqui antes de apresentá-los para eu mostrar. Esse carro, um Camaro, ele foi apreendido das mãos de traficantes, esta Mercedes foi apreendida das mãos de um traficante, eles estão presos e esses carros agora são da polícia. Eu estou aqui com investigadores do Denarque, com o Palumbo, né, que traz essa pauta tão interessante para a gente, eu queria que você apresentasse. Bom dia, sempre um prazer estar aqui, delegado Raul. Obrigada, delegado. Investigador Tiago. Da DIP, né? Exatamente, o Alexandre, que é expert. E aqui está o Juliano. E o Raul, que eu entrevistei muito o teu pai, Luiz Carlos Magno, um beijo a ele hoje já aposentado do Denarque. E o que eu quero dizer é que há muito tempo, há 24 anos, na verdade, Alexandre, a gente fazia uma pauta semelhante. O que a gente pode, a gente faz para auxiliar quem está em casa? Então, avise suas amigas. Você quer saber o que é a K9? Você já viu? Está matando, já é a mais nova droga? Tem aqui, num caminhão especial do Denarque, que faz esse alerta para as famílias, nas escolas, junto a estudantes e diretores. E tem muito mais para mostrar. Você, mãe, que nem sabe mais reconhecer o que é droga, o que não é droga, hoje vai ver, vai reconhecer e eles vão explicar tudo. No estúdio ainda tem o doutor Leôncio Queiroz Neto. Doutor Leôncio é oftalmologista do Instituto Penido Bunieri, em Campinas, e hoje tem um alerta importante. Bom dia, doutor. Bom dia, Claudete. Hoje nós vamos falar como é perigoso dormir com lentes de contato, né? Nos Estados Unidos, uma pessoa ficou cega por isso. Pode cegar, doutor? Pode cegar, Claudete. Vamos falar dos cuidados que temos que ter na prevenção e no manuseio da lente de contato. Agora, para provar que nem tudo termina em pizza, hoje eu faço 41 anos de casada. Infelizmente, delegado, demorei 40 anos no ano passado para ganhar uma aliança super bonita, que não fez nem um ano o bandido já me levou nas ruas de São Paulo, né? Me exaltou. Sim, o quê? Acontece, né? Mas olha o meu dedo, meu dedo continua aqui, para colocar outra brevemente, né? Por enquanto é uma falsinha. Mas hoje é o da pizza. Eu casei bem no dia da pizza. E o José Nogueira está lá no estúdio, ele faz malabarismo com massas. Um prazer recebê-lo. Vamos ter pizza do quê hoje, José? Bom, hoje a gente vai ter pizza de abobrinha, que é uma especialidade nossa lá da show de pizzaiolo. Vamos ter marguerita e algumas novidades veganas, como essa de... é um mix de shiitake, shimeji, né? Cogumelos. Ali é uma pizza vegana, calabresa e frango com requeijão. Tudo vegano, é a base de proteína de soja. E aqui a marguerita clássica, né? A mais gostosa. Marguerita. E hoje ainda vamos falar, adivinha, de futebol, tem futebol na cozinha. Fefão, qual é a manchete do esporte? Manda aí. Polêmica. Ah, meu Deus. Foi a principal palavra do futebol brasileiro no final de semana. Daqui a pouco eu vou mostrar todas elas pra vocês. Mas só tem polêmica, né? E dizem que no futebol, que homem não tem fofoca. Ó, assim de fofoca, Fefão, pra contar do nosso esporte do futebol. Logo depois do intervalo tem tudo isso e tem você. Não saia daí. E olha, gente, que notícia triste. Uma rampa desabou e deixou pessoas feridas em um festival de música no estádio Serra Dourada. O Serra Dourada, Fefão, lá em Goiânia. Agora, você sai pra se divertir, vai curtir uma música, né? Desaba tudo e você ainda se machuca. Que notícia triste. Agora, vamos conversar com o doutor Leôncio Queiroz Neto. Doutor, eu gosto... Ó, me desculpa, é com todo respeito. Doutor Leôncio Queiroz Neto é o médico mais cheiroso desse programa. Perfumado, sempre perfumado. E ó, a mulher gosta, viu, gente, de homem perfumado. Então, vai aqui a dica para quem tá assistindo o nosso programa, os homens que estão assistindo. Um perfuminho vai bem, né? Um banho gostoso, tá bom? Porque o homem quer ver a mulher sempre arrumadinha, né? Sem dúvida. Mas não pensa nele. Então, se cuide. Mas o nosso assunto aqui é sério e eu quero que você preste muita atenção. O estudante norte-americano perdeu a visão após tirar um cochilo de 40 minutos, esquecendo as lentes de contato nos olhos. Agora, quantas pessoas, quando chegam da balada, já meio chapadas, né? Com sono, vão dormir com a lente de contato. É tão perigoso assim, doutor Leôncio? Doutor Leôncio é oftalmologista do Instituto Penido Bunier em Campinas. Claudete, eu trouxe até um modelinho aqui, uma córnea. A córnea é esse tecido transparente, incolor, que está na frente da íris, do colorido dos olhos, né? Então, a córnea, ela é a vascular. Ela, quem nutre a córnea é a lágrima e também o líquido que tem dentro do olho. Então, quando nós estamos dormindo, cai um pouco a produção lacrimal e com isso diminui as defesas da córnea. Dormir de lente de contato, óbvio que um sono, não aquela cochiladinha, mas um sono mais prolongado, é como se você estivesse dormindo com um saco plástico, exagerando até um pouquinho, mas você está abafando a córnea. E precisa respirar. E precisa respirar. Hoje, o que aconteceu com esse caso norte-americano... Aí vocês estão vendo, ó, as fotos do menino. Também nós temos tido aqui no Brasil alguns casos. E um olho lindo, né, Feliz? É, o que acontece? Nós temos um parasita de vida livre, que é uma ameba, que está na água, está no dia a dia. E parece que ela aprendeu a gostar de córnea, que é a cantameba SP. E ela é muito mutante, tem, às vezes, um diagnóstico... É um bichinho. É uma ameba, é um bichinho, não é nem vírus, nem bactéria. Vamos falar assim, popularmente, um bichinho que está lá na água e que a gente não enxerga. E geralmente, ela tem... Óbvio que pode acontecer a infecção sem lente de contato, mas é raríssimo. Geralmente, é em quem tem a lente, quem é o usuário de lente de contato. E o usuário de lente de contato de anos, não é só porque ele dormiu com a lente. Higienização. É, é higienização. Por isso que precisa ter o cuidado. Além de contato, ela tem que ter muito cuidado na higiene, trocar o estojinho com frequência, retirar as lentes para dormir, lavar sempre as mãos. Aqui nós temos essa tela aí que diz lavar, secar as mãos, antes de manusear a lente. Todas as vezes. Sempre. Trocar o estojo, é mesmo? A cada três meses? Tem gente que nunca trocou. Nós fizemos uma pesquisa de cem estojos que nós pegamos de pessoas que não estavam com a cantameba. Seis vieram com contaminação de a cantameba. Porque as vezes a gente lava... E não higieniza o estojo. E não higieniza. E um hábito que às vezes a gente não deve falar, mas eu vou falar. A gente guarda a lente de contato e os produtos de lente e estojinho no banheiro. Isso. E às vezes quando você evacua, você puxa a descarga, aquilo causa um turbilhonamento no ar. E nós não ficamos todos, fechamos a banca da privada e tudo isso. Tem outras pessoas que passam a lente de contato na língua antes para dar uma umidificada. Ah, meu Deus. Então são hábitos indesejáveis que a pessoa não está tendo o cuidado devido. Mas você sabe o que você falou, doutor Bactéria já falou aqui? Porque tem gente que coloca no potinho as escovas de dente. Aí dá descarga, aquilo lá... É um mundo de contaminação. E outra coisa, sempre higienizar as lentes de contato com a substância... Com produtos específicos. Com produto específico. Geralmente tem que ter peróxido de hidrogênio. É um pouco mais caro, mas é o que faz a higienização. Agora, nunca entre no banho, mar ou piscina com lente de contato. É perigoso, doutor? Não entrar em piscina, não entrar em jacuzzi, não entrar em sauna. São ambientes que têm a umidade e que podem facultar a contaminação. Tá certo. Lente vencida também é perigoso usar? Nem digo, porque hoje nós temos as lentes diárias, que você usa e descarta todo dia. Essas não têm muita complicação. Mas as lentes de uso estendido ou prolongado, essas é que têm complicação. E geralmente a pessoa compra a lente ali para 30 dias e está com 45, a minha lente está boa, ela segue usando. E é aí que vem a complicação. E para as mulheres, atenção, retirar as lentes antes de remover a maquiagem e colocar a lente de contato antes da maquiagem. Por quê, doutor? Porque assim não vai, não contamina a maquiagem. Nós sabemos que as maquiagens às vezes são compartilhadas e também podem ser pontes de infecção. E parece que não tem data de validade, porque raramente vem. A mulher fica usando assim 15 anos, às vezes é aquele produto dura mesmo. Geralmente até tem alergia e fala, mas eu já uso há 15 anos. E o spray de cabelo também tem muito cuidado, porque às vezes colocar a lente depois de colocar o spray do cabelo. Ah tá, já para não contaminar, né? Não contaminar. O que mais as pessoas fazem de errado em relação ao uso de lentes de contato? Olha Claudete, a complicação da lente de contato vem da manipulação. Você veja que hoje nós estamos controlando, já surgem tratamentos de controle da miopia para crianças. Nós temos crianças de 5, 6 anos usando lente de contato. E a contaminação... E é bom para a criança nessa idade? Para o controle da miopia, nesses estudos que a gente tem visto, é muito bom. E são lentes descartáveis, ou seja, todo dia ela troca lente. Nós não temos contaminação, ou seja, a contaminação advém sempre do mau uso, do excesso do uso e da manipulação e da falta de higienização com o produto correto. Que recado você deixa então para as pessoas que estão em casa? Para que não ocorra o que aconteceu com esse norte-americano, né? Tão novinho e ficou cego, vocês viram aí, inclusive nas imagens, porque tirou um cochilo de 40 minutos com a lente. Olha como é perigoso. Imagine dormir com as lentes de contato ou fazer mau uso delas. Claudete, os nossos olhos são responsáveis por 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente. Então, o sentido da visão é o mais importante. Eu acho que a gente precisa cuidar bem e sempre ter muito cuidado com a nossa saúde ocular. É isso. Eu quero que você volte brevemente, viu Marquinhos? Marquinhos é o produtor, Marcos Fiusa, da falta do Dr. Leôncio, para a gente falar sobre conjuntivite, que nessa época ela fica toda, toda, né? Sem dúvida. Querendo atacar a gente. Vamos falar sobre isso também. Eu conversei com o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto. Aí no vídeo, se não aparecer, vai aparecer o Instagram do doutor, é arroba... Arroba DR. Leôncio Queiroz Neto. Leôncio Queiroz Neto, que é do Instituto Penido Bunieri, em Campinas. E lá você tem artigos, doutor, que falem mais a respeito de lentes? Ah, temos no Instagram, com o meu nome nós temos canal no YouTube. Dá para saber de tudo. Estamos sempre na mídia social. Obrigada por ter vindo, leva o nosso beijo lá, abraço para Campinas, tá bom? E deixa eu conhecer esse cara aqui que faz malabarismo como ninguém. Vai lá! É o José Nogueira. O José Nogueira trabalha há muito tempo fazendo massas. Hoje, gente, 10 de julho, é o Dia Mundial da Pizza. Segundo dados da Associação Pizzarias Unidas do Brasil, o mercado brasileiro de pizzarias cresceu quase 500% nos últimos 10 anos. E a nossa cidade, a de São Paulo, é a segunda cidade que mais consome pizzas no Brasil. Só fica perdendo para Nova York, no mundo então, né? Além do alto consumo, gente, o nosso país produz aproximadamente 1 milhão de pizzas por dia. 1 milhão de pizzas por dia. São Paulo é responsável por consumir mais da metade desse total. Sabe quantas pizzas a gente consome aqui por dia? Mais de 572 mil. É muita pizza. É um mercado grande, hein? Fala a verdade, você leu tudo isso que eu li aqui, né? Que eu falei para trabalhar com pizza. Você falou, esse mercado é meu. Mais ou menos isso. Mais ou menos? Só 22 anos fazendo isso. 22 anos e por que começou? Na verdade, com 15 anos de idade eu entrei numa pizzaria, né? Eu puxava lenha para eles aí e entrei na pizzaria. Comecei ali. 22 anos e começou numa pizzaria, como pizzaiolo. Depois fiz várias coisas, veio a empreendedora ali, que eu sempre tive, né? E depois montei a show de pizzaiolo, que hoje já é franquia. Estamos em seis cidades diferentes, atendendo as regiões da cidade. Parabéns! E você faz pizzas delivery, né? Você vai na casa da pessoa com esse show pizza. Esse é um rodízio de pizza em domicílio, né? Tá. Ai, que delícia. A gente leva pizzaiolo, garçons, vamos. Aí você já tem uma massa pronta. Temos. Temos as massas que a gente preparou aqui antes, né? Eu vou até pegar uma aqui. Mas você não vai fazer a massa? Vamos fazer uma massa na hora também. Então vamos começar pela massa. Vamos. Vamos começar pela massa. Vamos fazer a massa primeiro. Ah, vocês querem colocar no forno para dar tempo? Ah, então tá. Desculpa, eu que errei. Eu que errei, eu que errei. É? Fiz besteira. Pode rechear essa. É porque a produção pensou em você já colocar no forno para estar pronta. Fechou. Desculpa. Então vamos lá. Então assim... É que eu quero aprender a fazer a massa, né? Para ver se eu consigo fazer em casa. Vamos. Vamos preparar uma receita de massa muito legal. Para quem quer fazer em casa realmente. Tá bom. Usar esse tipo de forno. Tá. O forno doméstico, né? Doméstico. Né? Ele vai fazer aqui uma de marguerita, que é a campeã, não é não? Isso. A marguerita e a abobrinha. São clássicas lá da casa. Vendem muito, né? E a abobrinha. Qual que você vai fazer primeiro? Vou fazer primeiro a pizza de abobrinha aqui. Tá bom. Na abobrinha ele usa para o recheio a massa. Nós vamos descobrir depois como é, tá? Isso. É uma pizza que ele tá fazendo, especialmente aqui para o programa. Obrigada, Zé Nogueira. Para você fazer no forno doméstico, no forno aí do teu fogão. Seis colheres e meia de sopa de molho de tomate. Seis colheres e meia de sopa de molho de tomate. Uma xícara de mussarela ralada. Já colocou. Abobrinha fatiada fina até cobrir. Mas ela tá in natura, né? Ela tá in natura. Só um azeitinho nela. Olha que não é tão difícil assim. Não, é bem fácil. Bem fininha até cobrir a pizza toda. Correto. Para ficar bem recheadinha. Não precisa sobrepor uma a outra, ficar muita abobrinha. Agora, olha que linda que ela fica, hein? Porque vai requeijão a gosto. Ainda para misturar com a mozzarella e aumentar esse sabor, ele coloca duas colheres de sopa de parmesão ralado e orégano. Mostra aqui para mim essa daqui, ó, pronta. Essa é a de abobrinha. Tá vendo que linda? Porque você faz essas cobrinhas e elas ficam, né? Exato. Fica como um disco. E aqui a gente finaliza com um gorgonzola. Tá. Ah, gorgonzola? Gorgonzola. Finaliza aqui na abobrinha. Eu falei parmesão, mas pode ser tanto um como outro, né? Isso. O parmesão, a gente até gosta de fazer com parmesão em cima, finalizando aqui. Dois pontos. Primeiro que ele tira esse gorgonzola que ficou excesso aqui e ele dá uma gratinada em cima da abobrinha. Fica excelente. E a fina camada de abobrinha, né? Você sente uma pizza como se fosse uma quatro queijos ali com um toque de abobrinha, né? Tá certo. Tá quase quatro queijos. Tá feliz. Olha, esse disco, ele tá crua. A massa tá cruazinha. Correto. É sempre assim que eu devo fazer em casa ou eu pré-assar? Ó, em casa você pode pré-assar. Eu posso mostrar aqui para vocês? Tá. Vocês podem usar um molde, como esse aqui, abre a massa, coloca no molde e põe no forno. Aí você pré-assa ela. Por quanto tempo? Vai uns quatro minutos no forno comum. Tá. Agora essa vai assim, direto. Agora essa, a gente trouxe uma pedra especial refratária que você pode ter em casa também, comprar essa pedra e colocar no seu forno. Eu vou mostrar aqui. A gente põe direto em cima da pedra refratária. Deixa eu ver. E agora para a gente ver isso aqui? Será que a gente consegue ver com a grua? Vamos ver. Posso abrir? Pode. É essa pedra, gente. Isso daqui. Vem para cá, por favor. Isso. Ah, obrigada. Essa equipe é maravilhosa. É uma pedra refratária. Ah, ah, ah. Mostra tudo. Aqui, ó. É uma pedra refratária. Isso. Eu ponho no meu fogão e ele vai virar um forno de pizzaria. Põe a pizza no fogão, no forno, né? E aí você põe para aquecer, a pedra fica curtinha. Amei! O lastro conta muito, que a massa vai sair crocante. Nossa, José, amei essa ideia. Obrigada pela dica. Amei, amei. Agora, agora a gente pode fazer a massa. Podemos. Podemos. Vamos fazer a massa. Eu estou interessada em aprender essa massa aí. Deixa eu pegar aqui o que vai na massa. Com esse tanto de ingredientes, eu vou ter quantas pizzas? Nós vamos ter seis pizzas. Seis? Que beleza. Deve ser as 330 gramas. Tá. Tamanho mais ou menos daquela. Um pouquinho. É isso. Aquele tamanho. Tá bom. Na massa ele usa cinco xícaras de chá de farinha de trigo, mais três quartos da xícara, tá? Cinco xícaras e três quartos de farinha de trigo. Tem que ser aquela farinha de trigo de primeira? Ah, com certeza. Faz toda a diferença na pizza, né? Uma colher de sopa de fermento biológico. Fermento. Isso, aí nós vamos juntos. Quatro colheres de sopa de açúcar. O açúcar, ele sempre vai na proporção três para um em relação ao sal. Tá. Aí ele vai colocar sal, uma colher de sopa então de sal. Isso. Seis colheres de sopa de azeite de oliva. O azeite já está aqui. Esse ovo nunca que entra, né? Eu vou chegar lá. Onde está esse ovo, meu Deus? Será que eu pulei o ovo? Não. Duas colheres de sopa de azeite. Acho que é por isso que ela fica tão gostosa, né? Sim, maravilhosa. Uma colher de sopa de sal, que já foi um ovo. Chegou o zonhão. Um ovo. Um ovo inteiro. Duas xícaras de água. Água. A água, eu sou um pouco final. É, morna? Aqui, eu vou dar uma dica aqui para a casa. O que acontece? Para esse forno, você pré-assar, você pode usar leite para complementar a quantidade de água ou se não tiver o leite, leite em pó, aí você faz o papel. O leite em pó tem duas colheres de sopa. Isso. Duas colheres de sopa e a água você vai sentir o quanto precisa. No final. Tá. 440 ml, né? Eu coloco aqui. Se precisar um pouquinho mais, a gente vai colocando. Dá, porque depende também da farinha, de tudo, né? Uma coisa importante também, né? Você nunca mela as duas mãos, suja as duas mãos, né? Uma mão sempre limpa aqui, ó. Você vai girando aqui a sua bacia, a sua cuba, né? Escuta, ô José, você enganou os caras, né? Como? Como assim? Você entrou lá para pegar a lenha, mas ficou de olho nos pizaiolos, em como se vendia, em como se fazia, né? Eu entrei puxando lenha, depois eu entrei no atendimento. Você entrou puxando lenha, mas prestando atenção. Em dois meses eu estava lá dentro da cozinha. Olha lá. Quando você quer, você consegue, viu? Ah, você consegue. Se você gosta daquilo, você vai longe, consegue. Tem que observar, é a coisa mais importante. Eu vou deixar você mexendo ela, porque aí você vai ter que mexer a massa. Isso, a gente vai sovar ela depois. Sovar, tá bom. E vou lá dar um recado e já volto aí, tá bom? Por quanto tempo a pessoa tem que sovar a massa? Olha, a massa, ela vai um tempinho sovando, por quê? Quanto mais você faz esse movimento aqui, mais você tira o ar de dentro dela. Tá, aqui a gente não vai sovar, porque você já tem uma sovada, né? Exato, já tem plantinha. Quanto mais você... Até ela fica bem lisinha. Então você deixa ela bem lisinha. E bolinha, você divide em bolotinhas? Divide em bolinhas, né? Em quadradinhos iguais, vai dar uns seis. Boleia ela, que é bem simples, vou simular aqui. Tá. Você boleia ela, deixa redondinha. Você pode fazer isso aqui, igual massinha de criança. Tá. Né? E aí você vai... Depois que ela estiver lisinha, eu vou pegar uma aqui pra você de casa ver. É isso daqui, eu achei bem legal. Isso é profissional, mas você pode ter... A gente tem tanto trequinho em casa, quadradinhos assim... Assim, pra colocar, ó, coberta com filme plástico, cada bolinha. E cada bolinha é uma pizza. E nós vamos abrir essa e vamos fazer a marguerita agora. Isso. Ah, já tem uma lá, né? Meio aberta aqui. Olha, hoje... Não, vamos abrir essa na hora, porque é bem fácil mostrar isso. O José tá aqui, mas ele pode estar na tua casa, porque ele trabalha com rodízio de pizza em casa. Olha que aniversário bacana. Você faz muito? Muito. A gente faz, em média, 15, 16 eventos por semana. Que isso, que show! É show pizza. Na verdade, isso aconteceu num sábado, né? Foram 15 eventos no último sábado, rolando ao mesmo tempo. No sábado? Concomitantemente. Caramba, você tem uma equipe grande, então, né? São bastante profissionais. Então, ó, aqui você... Você sempre põe um pouquinho de farinha, né? Sempre importante a farinha pra você poder abrir. Você pode fazer esse movimento aqui, mas você pode simplesmente pegar um rolo norte-sul, virou ela, né? E norte-sul de novo. Fazendo esse movimento, você vai conseguir já abrir a massa. Tá aberta? Vamos lá, então, para a marguerita. Marguerita, acho que quase todo mundo sabe, né? Marguerita clássica, né? Clássica. Ela é com mussarela, que você coloca. Com mussarela. Mussarela. Já perdi minha marguerita aqui, mas você vai falando aí, tudo bem. Ah, achei. Aí. A marguerita, então, seis colheres e meia, sempre mais ou menos essa quantidade, um molho de tomate bom. Tá? Quinze fatias de mussarela. Molinho de tomate pelate, né? Aquele tomatinho italiano. Temperado? Temperado. Você pode também ralar o tomate, assim, de forma muito simples, na sua casa. E colocar um azeite, um azeite e um orégano. Mostra ele ralando lá, por favor, ó. Ele ralou o tomate inteiro. E aí você coloca? Azeite e orégano. Só? Só. Não põe sal, por quê? Não precisa ir no fogo, né? Não precisa. Esse é o clássico italiano. Tá. Só ralou e coloca sal e orégano. Não precisa cozinhar o molho da pizza, né? Igual um parmegiana, por exemplo. José, desculpa, eu não entendi. É sal ou orégano? Orégano e azeite. Não vai sal. Orégano e azeite, sem sal. Não vai sal. Tá bom. E isso você cobre a pizza, então. Correto. Ele usa um tomate em rodelas, além das 15 fatias de mussarela. Vamos lá. E folha de manjericão fresca a gosto. Só que, olha, se vocês observarem nela pronta aqui, o manjericão você coloca após forno, né? Manjericão após o forno, para não queimar a folha do manjericão. Eu falei em fatias a mussarela, mas é opcional. Você pode colocar ralada ou em fatias. Em gramas dá a mesma quantidade. Tá. Finaliza com um tomatinho, cereja. Agora eu quero mostrar mais uma vez. Vai pôndo o tomate aí. Posso abrir o forno? Essa aí, eu vou até mostrar, ela tá praticamente pronta. Ah, então tá. Não vou estragar a surpresa. Quer ver? Vamos lá. Você vai ver o fundo. Você conseguir pegar a câmera lá. Não pode terminar, meu amor? Desculpa. Essa tá pronta? Essa tá pronta. Só jogar orégano nela. Então vamos lá. Eu tô louca pra ver como ela tá. Porque uma coisa muito legal, uma pedra refratária, você põe dentro do seu forno e ele vira um forno de pizzaria. Pode mostrar? Tá pegando? Pode, tá. Olha, quer ver o fundo dessa massa? Quer ver? Vamos mostrar aqui. Nossa, olha que cheirosa. Ela tá perfeita. Peraí, peraí, deixa eu mostrar de novo aqui. A pedra? É. Uma pedra refratária no fogão e virou um forno de pizzaria. Correto. Muito legal essa ideia. Nossa, tá cheirosa pra caramba. E aí aqui, ó, eu vou colocar essa margarita lá enquanto a gente mostra a abobrinha. Ó, importante sempre balançar a papa, não cair a pizza. Tem vários vídeos aí que o pessoal derruba a pizza dentro do forno, né? Então, olha aqui dentro. Olha a crocância e o resultado do assado. Nossa, olha como assa perfeito. Olha isso, bem assadinho. Não queima. Sem a pedra. E a tua massa é boa, ela deu uma enxadinha, né? Olha esse barulho de crocância. Nossa, muito legal. Muito legal. E você tem uma pizzaria física? Temos a pizzaria em Pouso Alegre, no Sul de Minas. A pizzaria física é especializada em rodízio. Mas você veio de lá? Eu moro em Pouso Alegre, mas eu tenho franquia aqui em São Paulo de eventos. Então a gente tá aqui o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Então tá bom, não. Agradecer, né? É. Pouso Alegre é Minas, né? Minas. 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 Duas horas e meia daqui. Então, ó, vou cortar ela. Não, calma, põe um negócio, põe um negócio pra cortar. Não corte! Eu tenho um recado especial pra vocês que estão assistindo o programa. Oi, gente, o Festival de Prêmios tá cheio de novidades. Dá uma olhadinha. Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente a escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale-compras de 3 mil reais ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas 5 reais no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de 250 mil reais. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico Festival de Prêmios. Viu só? Não dá pra ficar de fora, né? Participe agora mesmo e ganhe muitos prêmios. O pagamento pode ser feito por Pix e você captura o QR Code premiado. Acesse agora festivaldepremios.com.br Bom, como vocês viram, esse é um recado gravado. Mas agora eu tô ao vivo e vou pedir pra colocar o QR Code premiado aqui na tela. Pode entrar, QR Code premiado. Vem, vem, vem que a Cláudia quer. Tá aqui e você que tá assistindo o programa, que faz parte do Rede TV Plus, que já se cadastrou, você se cadastra, faz um Pix de 5 reais. Entra lá, festivaldepremios.com.br e você está concorrendo. Com a câmera do seu celular, você vai... Dá licença aí, Juliana. Você vai capturar o QR Code que tá na tela aqui, aqui, aqui na telinha. Vai, 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 vai. Pega o seu celular, corre, corre. Valendo 750 reais agora. 750 reais pra você, um vale-compra. Você vai precisar... Nossa, vai poder pegar tudo que você tá precisando pra tua cozinha. Então, corra lá, captura, captura, captura. Mais um pouquinho só, tá quase na hora, né, Fernanda? Fernanda tá marcando lá o tempo para o QR Code sair. É assim, ó. Você vai lá, fotografa outro, vai, vai, vai. Tenta capturar. Uma hora, pá, alguém pega. Alguém laça o QR Code. E essa pessoa ganha 750 reais, três vezes por semana aqui no programa. Sai! Porque já ganharam 750 reais. Vamos, então, finalizar aqui com o José. Vamos ao corte. E aí... Agora, assim, dá pra ouvir o... O crack dela, né? O crack dela. Que ficou bem crocante, ó. Vamos colocar o Instagram do José aí na tela, mas você pode me dizer qual é? É o arroba show de pizzaiolo oficial. Tá. Tudo junto. Pra pedir tudo. Essa é a central de eventos. Tá. E tem o show de pizzaiolo.express, que é o da pizzaria nossa lá em Pozo Alegre. Ô, produção, como que eu vou experimentar? Eu preciso de um guardanapo aqui. Um guardanapo de papel, por favor. Porque eu quero experimentar. Aliás, hoje é dia da pizza. Dia 10 de julho. Dá por aqui, dá por aqui. Facilita. Espera aí que eu já volto. Opa. E daqui a pouquinho tá saindo a marguerita, né? Eu quero mostrar, se você puder mostrar, esse aerado no meio da borda, ó. Esse resultado aí, ó. A crocância embaixo, você vê que a pizza não cai, ó. Não é molenga. Não. Isso devido ao lastro refratário. Tá. Como é importante a pedra, né? Muito boa. Olha isso. Come também. Bora. Já enjoou de pizza, não? Não. Todo dia eu como. Minha esposa tá aí pra provar. Hum. Olha isso aqui, ó. Bom demais. Não dobra. Muito bom. Obrigada, viu, José, por ter vindo ao nosso programa. Valeu demais mesmo. E você aí de casa, sabia que existe um grande arenoso deserto na Austrália? É o Outback. A RTV News, ele vai te mostrar numa reportagem especial, numa série muito especial, com o nosso amigo Marcelão, epa, descobrindo tudo na Austrália. Conta aí. Um lugar inóspito, ainda pouco explorado pelo homem, mas que guarda histórias milenares que aguçam a curiosidade de todo o mundo. Assim podemos definir o deserto vermelho do Outback na Austrália. Olha só, gente. Eu tô chegando aqui do lado de fora do nosso estúdio, num hall que nós temos aqui, onde estão esses dois veículos. Esse daqui é um Camaro. Vem pra cá, delegado Palumbo, por favor. E este Camaro que está aqui, ele estava na mão de traficantes. Exatamente, Claudete. Nas mãos de traficantes e agora tá fazendo um trabalho muito bonito lá no departamento de narcóticos. Eu vou chamar um câmera aqui, vem pra cá, Natan. Vem aqui com a sua portátil, que eu quero que o delegado mostre por dentro. Dá pra mostrar? Dá. Como vocês capturaram. Olha como que um traficante consegue ter um Camaro desse. Ele está preso, o carro está aqui e ele foi adaptado pra ser um carro agora usado pela polícia. Exatamente, Claudete. Mostra pra mim. Se você permitir, chama o investigador Alexandre que ele explica direitinho. Ô Alexandre, vem cá explicar aqui. Isso aqui é um carro valioso, né? Já mudou. Carro caro, carro de gente rica, né? Uhum. Pode entrar lá. Nossa, carrão, hein? É, um carrão. Isso aqui, como a gente costuma falar lá no interior, é pra poucos, né? É. E ele é utilizado pela polícia? Ele é utilizado nas escolas, olha o barulho. Bonito o barulho, né? Bonito. Ele é utilizado nas escolas, né? Pra prevenção e educação. Ali, o pessoal do DENAR, que através do doutor Raul e todos os investigadores, faz um trabalho muito bacana. Vou chamar o doutor Raul pra cá também, pro nosso papo, por favor, doutor Raul. Tem sirene, tem tudo aqui. Tem giroflex. Olha lá, põe o giroflex aí pra funcionar. Aqui, ó. Tá aqui atrás e na frente dos carros, ó. Ah, tá aqui, ó. Aqui atrás também. Exatamente. Olha que interessante. E esse carro tava na mão do tráfego. E aí, com autorização judicial, agora ele é usado aí nessas palestras de prevenção e educação. Eu tô recebendo aqui o doutor Raul Machado Tchutche. Acertei, doutor Raul? Que é da divisão da DIP, do DENAR. O que é a DIP? É a divisão de prevenção e educação ao uso de drogas, tanto lícitas como ilícitas. Você já é nossa amiga de muito tempo, né? Conhece o nosso trabalho, ela já atua desde 1987 e a gente comparece em escolas, clubes, aonde for necessário, igrejas e a gente faz o trabalho de palestras e nós também temos um curso de formação pra disseminar esse conhecimento no que diz respeito às drogas, sempre com o foco na prevenção. Que é o mais importante, né? Porque tem tirado muitas vidas. 11 mil mortes por ano no Brasil. Sossego de muitos pais, não é? Tragédias em família. Agora vamos mostrar o outro carro enquanto a gente continua conversando? Outro é mais caro ainda, né, Claudete? Mais caro ainda. Uma Mercedes aqui que não é fraca não, hein? Nossa! Mostra pra Claudete. E ele tava zerado assim ou vocês tiveram que arrumar? Deram uma estilizada, né? Deram uma estilizada, colocaram os adesivos da polícia. Mostra aqui, Tiago. E tudo isso com autorização judicial, viu, Claudete? Foi. Se você puder entrar no carro, mostrar pra Claudete. Vamos entrar no carro aqui? Vamos não, é força de expressão. O Tiago entra e eu vou ficar aqui. É meio corintiano, hein, delegado, né? É, podia ser verde, né? Eu acho que uma tirinha vermelha aqui ficaria ótimo. Tricolor? Eu vou deixar o Natan, nossa câmera, mostrar, enquanto a gente continua conversando, né? Isso é um carro prêmio, né? De alto luxo, né? Caríssimo, mais de 500 mil reais, um carro novo desse. É o Tiago Magno, que é investigador de polícia, chefe da Divisão de Prevenção e Educação do DENARC. Como, delegado Raul, as pessoas, as diretores de escola, professores que estão assistindo, podem solicitar a presença do DENARC com o caminhão que nós vemos lá fora? Eu não sei como que vocês chamam o caminhãozinho. É, nós chamamos da Unidade Móvel de Ensino. Unidade Móvel de Ensino para essa lição para os jovens, para os estudantes. Isso, é só encaminhar um e-mail para dip.denarc.sp.gov.br, que nós teremos o maior prazer em atender. Dá para repetir? dip.denarc.sp.gov.br E vocês fazem esse trabalho em toda a grande São Paulo? Então, desde o ano passado, quando a gente foi convidado pelo doutor Ronaldo Sayer, que é o diretor do DENARC, para assumir a divisão, em um ano nós percorremos 25 municípios diferentes de São Paulo. Que beleza. E nós atuamos na grande São Paulo, capital, nós atendemos muito as guardas civis metropolitanas, escolas, as igrejas solicitam muito, não só a palestra, como um curso que nós temos de três dias. Um curso de nove horas, em que são passadas muitas informações importantes. Gratuito. Gratuito. Nesse trabalho do DENARC de realmente prevenir. Agora, delegado, e esse carro aí por dentro? Esse carro aqui é maravilhoso, né? É um carro de mais de 500 mil reais, né? Não dá para comprar com o salário da polícia. É um carro de luxo, né? Que veio... Nem comeu. Como fruto de apreensão do narcotráfico, né? E nós sempre utilizamos esses carros na investigação. Porém, este é o primeiro que foi transformado em viatura policial. Então, quer dizer... E vai ser usado como viatura? Eu já venho usando? Já pode ser. Já? Todo o processo administrativo foi feito, tem autorização para trabalhar... Menino, parece filme americano, né? Sim. Inclusive, ele foi adesivado, Claudete, no modelo da polícia de Chicago. Exatamente para trazer esse filme policial. Tem que parecer que eu já tinha visto. Foi em algum filme. Eu adoro filme policial. Nossa, muito legal. E agora eu quero você lá no caminhão. Vamos lá para o caminhão. Claudete, se você só me permite... Todos os veículos, eles foram... Foi dado perdimento em favor do Estado. Ele é um patrimônio público do Estado de São Paulo. Para a Polícia Civil, por sentença judicial transitada e julgada, eles são patrimoniados, ou seja, é feito... Revertido ao patrimônio público do Estado, o abastecimento dele, é tudo já oficial. E quando dá representação, foi solicitado para isso, para o fim didático, justamente para trabalhar para a DIP. Eles não fazem investigação, eles não trabalham ostensivamente, eles são exclusivamente para a divisão de prevenção e educação, para mais que tudo mostrar para as crianças que o crime não compensa. Tomara, delegado, que vocês continuem pegando muitos traficantes, já que eles têm esses carrões, e dessa maneira que a polícia... Eles gostam de ostentar, e que a justiça não devolva o helicóptero, como aconteceu recentemente. Não, pelo amor de Deus, isso não pode deixar. Você que é deputado federal, não pode deixar acontecer isso, não. É verdade, a justiça não pode devolver. Você está sempre na briga, né? Sempre brigando pelo povo. Como é que o povo pode colaborar com você, denunciando, falando, contando as coisas que estão acontecendo? Olha, através das redes sociais, arroba delegado palumbo, a gente tem uma assessoria que está sempre atenta nas mensagens. Pode mandar as mensagens lá, denúncias, tudo que for envolvido o Estado, Preventura, Município... Vou chegar só um pouquinho mais para cá, para facilitar os nossos candidatos. E como eu entro em contato para denunciar no DENARC? A gente sempre coloca um canal que é o mais simples, que é o 181, que é o do Serviço Público do Estado de São Paulo. Se alguém está se drogando aí no terreno, ao lado da sua casa, na frente da sua casa, se você sabe de alguma coisa, avise a polícia. Agora eu vou para lá. Bora lá? Vou mostrar, bora lá. Vamos lá, pode cortar a imagem lá de dentro, que eu estou indo, ou daqui de fora, não sei. Nós estamos ao vivo, tem um caminhão, eu queria agradecer muito ao delegado Palumbo, viu Palumbo? Eu sei que foi um esforço seu, junto ao DENARC, agradecer ao doutor Raul, porque esse é um caminhão grande, vocês viram já ele do lado de fora? E esse caminhão da DIP, ele é levado, que é a Divisão de Prevenção e Educação do DENARC, da Polícia Civil, ele é levado às escolas, né, e a outros ambientes, né, doutor Raul? Sim. Porque aí dá para você ter uma noção de tudo aqui dentro das drogas. E o Tiago vai mostrar para vocês a K9. Alexandre, qual o perigo da K9, essa nova droga que circula aqui em São Paulo? Tiago, vamos começar mostrando a K9? Vamos lá, vem cá então. Então você tem aqui, Claudete, a droga K9. E ela está administrada... Parece um matinho, uma ervinha, um tempero. Porque na verdade ela é um líquido e esse líquido pode ser aspergido tanto em ervas, qualquer tipo de tabaco, fumo ou mesmo no papel. Ah, é um líquido que aqui no caso foi colocado numa erva. Sim. Mais difícil da mãe perceber então. Sim, porque não tem cheiro, não tem gosto. Quais os efeitos da K9, essa nova droga aqui em São Paulo? Claudete, isso é muito sério, porque a K9, ela mistura todos os tipos de drogas. Drogas depressoras, estimulantes e alucinógenas também. Portanto, é uma droga perturbadora, causando um efeito... Pode matar, porque é que alguns já morreram em São Paulo pelo uso de K9. Bom, eu quero que o Alexandre explique pra gente. Alexandre, há quantos anos funciona esse caminhão-departamento do Denarque em São Paulo e o que ele é? Mostra pra gente aqui, pode começar por lá, nossa câmera vai acompanhando você. Isso, Claudete. Pra você e pro seu público também, nós já temos até uma relação antiga, né, de você... Na divulgação. Sempre incentivando a divulgação da prevenção. É uma unidade móvel que foi criada com a intenção de ajudar um trabalho preventivo. Vamos mostrando as drogas aqui. Então, você pega toda uma parte de medicamentos ali no fundo, né, aqui com drogas depressoras, onde você tem o lança-perfume, medicamentos como anabolizantes, como de repente inibidores de apetite, você tem os tarja pretos, tarja vermelha e as substâncias estão colocadas de uma forma didática. Tá. Dividindo por categorias. Então, drogas depressoras, depois as drogas estimuladoras e as perturbadoras. Aqui, a heroína mexicana que é diferente, hein? É, porque elas... a heroína mexicana foi trazida da Ásia. Então, ela tem uma composição um pouco diferente, né? Aí, nós temos outras drogas, como o miau-miau, que é a mefedrona. Um fertilizante. Você imagina só utilizar um fertilizante, né, que é utilizado na agricultura como veneno, né, e utilizado pelas pessoas. E o que eles fazem? Eles inalam, né? Geralmente, eles utilizam, eles injetam na veia através da diluição. Aqui a metadona, né, e a ketamina. E a gente vê tantos filhos, né, aqui em cima também temos mais alguns. Isso. Aqui são utensílios. As curiosidades. Que são utilizados, né, pelos usuários de drogas. E vocês explicam isso? Sim. Agora, é importante saber. Então, me cita aqui alguns. Pra você que é mãe, pra você que é pai, olha como eles usam. É. E alguns objetos, né, porque geralmente quando o filho começa a utilizar alguma coisa, ele tem um grupo. Esse grupo passa toda uma ideia do que fazer, de como agir, do que falar, de como se vestir. Eles passam a mudar de comportamento. E os pais têm que estar atentos a isso. O narguile pode ser não tão inofensivo como alguns pais pensam? Não. Inclusive, tem alguns pais que fazem justamente essa questão de ignorar ou até incentivar porque acham que não tem problema. Porque os filhos falam isso. Na verdade, é o tabaco aromatizado, inalado numa quantidade excessiva, que causa dependência muito mais rápido. E eu perguntei, inclusive, pro doutor Raul, pro Thiago, né, Thiago? Pode ser misturado alguma coisa? A canove pode parar lá dentro? Sim. Na verdade, o narguile é uma ferramenta de você utilizar uma droga fumada, né? Então, você pode misturar ópio ou qualquer tipo de outra substância. Agora, eu tô vendo aqui bombons. Bombons. É um pouco... A mãe sempre fala, olha, não aceita bombom de ninguém, não tome no copo de ninguém, veja, abriu o refrigerante na hora. Mas se ele não ouve, é perigoso. É a criatividade do traficante. Ele utiliza vários métodos. Inclusive, ali tem um objeto que as mulheres utilizam pra entrar na cadeia, que é o pianto, né? Elas colocam dentro e introduzem no aparelho reprodutor. Nossa senhora! Então, é algo que o ser humano, infelizmente, ele tem essa criatividade. A criatividade. Aqui nós temos algumas outras... Sim, a cocaína, né? Que é uma droga extremamente potente, utilizada, na sua grande maioria das vezes, ou injetada ou aspirada, que leva a uma dependência terrível. E dela, você tem o crack aqui. As sintéticas. O Zê, o êxtase também, o crack, né? Que vem da própria cocaína. E não tem jeito de acabar com a droga, né? Fazer uma prevenção, a gente diminui. A gente pode prevenir, avisar, quer dizer, a força pra ser do mal parece tão maior do que a força pra ser do bem. Parece que tudo que a gente fala pra filho entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas ajuda, alguma coisa sempre fica. Tem que estar atento. Tem que falar, tem que conversar. Você que é professora, tá vendo o programa, você que é professor, você que é diretor de escola, chame o DENARC. Porque eles têm condições, né, doutor Raul, de levar tudo isso e esse aprendizado para os pais nas escolas. E se você me permite, rapidamente, o nosso curso, ele foca nisso. A pessoa, às vezes, tem um problema, a pessoa tá com baixa estima, todos nós passamos por problemas, né? Então, a gente acaba mostrando que existem outras formas de prazer, outras formas de poder ter um alívio de tudo isso daí. E são vários os caminhos que a gente tenta focar pra prevenir. A prevenção ainda é o melhor caminho. O melhor remédio, né? E a maior informação. Hoje mesmo nós vemos a notícia que a Cracolândia mudou de lugar. Tadinho do governador Orestes Quércias, né? Porque é bem nos baixos do viaduto. Quer dizer, muda pra cá, pra lá, mas são vidas perdidas. Que isso não ocorra com o seu filho, você que é mãe, esteja atenta. Agradecendo muito ao DENARC, a todos os serviços de investigadores. Ao delegado Palumba, que é nosso parça aqui, né, delegado? Um beijo, tá fazendo um ótimo trabalho lá em Brasília. A gente volta já já. Muito obrigada. Nós se agradecemos. Obrigado. E nós voltamos aqui com os delegados investigadores, né? Do DENARC, delegado Palumbo. Delegado, eu queria uma mensagem sua. Então, você que trabalha nas ruas. E há quantos anos, policial? 20 anos. 20 anos. Pras mães, pros pais, pro adolescente não cair em cilada, né? Confie na Polícia Civil. Qualquer denúncia, 181 ou Instagram, arroba delegado Palumbo. Fácil assim, tem que denunciar, tem que falar. Dona de casa sabe tudo, né? O carro que tá abandonado há tanto tempo lá. Denuncie, converse com a polícia. Acredite nos policiais que estão aqui pra nos ajudar. Agora, eu vou oferecer pizza. Porque hoje... Que bom, né? Muito bom. Hoje, 10 de julho, é o Dia Mundial da Pizza. O Brasil produz e consome mais de um milhão de pizzas de redondas por dia. E São Paulo come a metade disso. Ou seja, tô oferecendo pra quem gosta, né? Paulista, paulistano, adoro uma pizza. Seja do que for, até vegana como a tua filha. Eu quero agradecer o José também. José, manda um malabarismo aí pra gente encerrar esse programa em alto astral. Que cada um tá fazendo seu trabalho aqui, pelo bem de muitos que estão aí em casa. Pode mostrar o José lá. Olha lá, hoje é dia da Pizza Brasil. Beijo, uma boa tarde. Beijo, uma boa tarde. Beijo, uma boa tarde.